Mas a votação, eu quero saber com o Daniel Lustose, né Daniel? Daniel, a PEC do Voto Impresso, ela foi rejeitada, foi uma vitória pro governo. Na verdade, teve o número de votos superior, porém, não atingiu um teto pra aprovar. Não é isso? Isso, exatamente. E como é que foi os deputados aqui de nós, da Paraíba? Como é que eles votaram, Daniel? Boa tarde. Boa tarde, Arli, boa tarde a você de casa. Pois é, 12 deputados federais paraibanos, nem todos compareceram a essa sessão ontem à noite. Diga lá. Polêmica, não é? O assunto dominou o debate nacionalmente, porque o presidente Bolsonaro estava fazendo essa defesa do voto impresso. Esses três aqui foram o quê? Os únicos que votaram a favor. Rui Carneiro do PSDB, Edna Henrique também do PSDB e Julián Lemos do PSDB. Eles votaram a favor do voto impresso. Voto impresso, que é justamente após o voto sair um comprovante, mostrando ali quem o eleitor votou, mas aí o eleitor não levava pra casa. E os outros? Inclusive, Arli, só falando aqui rapidinho, eles dizem que traria mais transparência para o processo eleitoral. Julián Lemos ficou na bronca, viu? Porque ele disse, olha, cadê a base do governo que não deu essa vitória a Bolsonaro na casa? Votei, me cobraram, votei, mas cadê aquela base, o centrão que apoia Bolsonaro nessa votação? Não, não houve a votação em peso. A base do presidente Bolsonaro não votou em peso nessa pauta e aí acabou perdendo essa votação. Dos que não votaram, a gente tem no Portal T5, inclusive, essa informação por lá, mas votaram contra esse voto impresso. Tem a lista aqui, Damião Feliciano do PDT. Foi votar e votou contra. Damião Feliciano. Também votou contra Feia Anastácio do PT, que é a oposição ao governo, natural, o voto contra. Gervásio Maia do PSB, também a oposição ao governo federal, votou contra. Tivemos ainda o voto contra de Pedro Cunha Lima, que é do PSDB, o mesmo partido de Rui Carneiro, de Adner Henrique, que votou contra essa pauta. E todos os outros aí se ausentaram. Wilson Santiago também se ausentou dessa seção. Hugo Mota, Efraim Filho e Agnaldo Ribeiro. Agnaldo que é do PP, o partido que faz parte ali do centrão e que hoje se diz da base do presidente Bolsonaro. Então, tivemos essas ausências aqui dos deputados federais paraibanos. Houve pressão política, houve negociação, teve até exército na rua ontem. Alguns deputados entenderam como se fosse uma pressão, uma intimidação. Mesmo assim, não adiantou, essa pauta não passou e a PEC foi enterrada de vez. Pelo menos da forma como foi colocada. Pelo menos para a próxima eleição do próximo ano não vai mais. Até porque quando é votado, a mesma legislatura não pode colocar mais uma vez em pauta. Ou seja, para a próxima eleição não vai valer. Apenas para a próxima e olha lá se a próxima legislatura colocar mais uma vez em discussão lá. Foi uma vitória para o governo. Ele teve a maioria de votos, porém não conseguiu a contitativa necessária, né? Exatamente. Mas fica o discurso para Bolsonaro, né? Ele tem questionado muito a forma da eleição. Sem o voto impresso pode ser que em caso de derrota ele diz, ó, não tem como comprovar. Eu quero ver o que ele vai dizer na live dele amanhã. Obrigado, Daniel. A gente vai acompanhar ali. Aê, Daniel, tá sempre acompanhando com a gente. Quando tiver algumas coisas da política local aqui, trai pra nós aqui, Daniel. Mas pode vir, é bom a gente trazer, sabe, né? Os bastidores da política. É porque agora a campanha do ano que vem. Ai, se prepare, viu, Daniel? Se prepare porque a campanha do ano que vem, menino. Olha, vamos aqui, ó. Deixa eu trazê-lo aqui agora. Ele que aprendeu direitinho na escola ontem. Sim. Não foi? Poxa, aprendeu.